Música Olá, eu sou a Neusa, bem-vindo ao Saúde Intenso. Hoje vou apresentar um prato de peixe. Sônia com um limão. Para confissão da sua vida com um limão, é necessário os 15 minutos. 4 postas de sônia, uma chá de nele de leite, sal e pimenta branca, 1 limão, 1 tomate maduro, 60 gramas de manteiga, salsa, farinha ou limpo a fritar. Vamos temperar a sua alha com sal. Música Com a pimenta. E com o leite. Música Corte-se o formato das rodelas. Música Basta-se o formato do limão. Música Vamos pôr o óleo a aquecer, né? Vamos passar respostas de sônia por farinha. Música Música E vamos colocá-las dentro da flor. Música 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 Quando estiver frito de um lado, vira o peixe. Música Música Quando estiver bem frito, tire-se o peixe. Música E faz-se o mesmo com o tomate. Passa-se as rodelas por farinha. Música 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 E põe-se a fritar. Música 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 Numa travessa, coloco-se o peixe. Música 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 No recipiente, vamos fazer o muro. Música Começa a a aquecer a manteiga. Música 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 Quando a manteiga estiver bem quente, junta-se o limão. Música Música E apaga-se o muro. Música Música Rega-se o peixe. Música Põe-se o molho. Música 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 E polvilhe-se com a salsa fresca. Música 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 Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Música 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 Música